Isso ai galera, eu sou o André e to aqui muito bom na Queda Livre, onde eu vou saltar com o Giovanni. E ai Giovanni, tranquilão, conta ai que você vai aprontar ai cara. Vou saltar ai que o nosso amigo ali vai pedir, coitado, não sei pra quem ta pior, se é ele que tem medo de altura e vai saltar ou se é a família que vai casar. Galera, eu sou o André que vai levar esse maluco aqui pra 4 mil metros de altura, jogar você no avião a 250 por hora em direção ao planeta. Como sem asa. É isso ai, Giovanni só fazer o nosso treinamento, igual eu fiz naquela hora de frente pra mim. Então olha só, a gente vai ta na porta sentado né, você vai ta com a mão aqui com as pernas pra fora, saiu do avião, pode deitar aqui. Isso ai, continua com a mão aqui na hora que a gente sair do avião, beleza, consegue levantar um pouquinho o joelho? Isso, perfeito. Vou dar um toquinho no seu ombro. É que é isso ai que vai levar o meu tipo. É isso ai que vai levar. Ah, uh, uh, uh! Vamos lá, vamos! Vamos juntos! 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 Vamos juntos!